Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Trig Visa Gold Novidade Mais dois cartões do Trig Visa Gold chegando, chegando Trig Friends, o Verdinho Friends e o Grafite Friends também Prepare-se para entrar na lista Friends, Treheurion Exatamente isso, chegando mais dois cartões para vocês entrarem na fila de espera e aguardar a chegada desses dois novos cartões O Grafite e o Verdinho nesta versão Friends É sobre este assunto que iremos cantar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal Abraço para você, abraço aos membros abraço para toda a galera que participa das lives aí Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada Antes de ser membro galera eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí As dois ali, meus três queridinhos meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master Abraço para todos aí Gente, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo o Trig lança na pré-venda, na pré-estreia os dois novos cartões o Verdinho Friends e o Trig Friends também Muito bonitos os cartões, eu gostei mais eu gostei mais do grafite, né? Prepare-se para entrar na lista Friends Reserve seu lugar no sofá mas corre que é uma edição limitada, hein? A edição será limitada ou seja, ela vai acabar quando o Trig assine e terminar não terá mais esse cartão à disposição de solicitação então entre na fila, aguarde a chamada liberou, peça antes que o Trig tire do ar também, tá bom? E aí você tem a opção do Friends Verdinho e o Friends Grafite, tá certo? Pré-lançamento, ao entrar nesta lista de interesse você não será cobrado após o lançamento, o cartão Friends estará disponível na Store mais por R$24,90 ficou confuso, né? essa mensagem do Trig mas o que eles estão dizendo aqui é o seguinte se você pedir esses dois cartões aqui cada cartão, quando for emitido para a sua residência você vai pagar R$24,90 para cada cartão e mais R$10,90 de anuidade exatamente isso se você escolheu o Verdinho o Friends Verdinho você vai pagar R$24,90 pela emissão do cartão na sua casa e depois você vai pagar R$10,90 da anuidade tá certo? se você escolheu o Grafite você vai pagar R$24,90 para a emissão do cartão na sua residência e mais R$10,90 de anuidade ou seja, se você pedir os dois como eu, cliquei aqui nos dois eu pagaria duas emissões de cartões que são dois cartões que vão chegar R$24,90 a cada um e mais R$10,90 de anuidade se eu continuar com o cartão ativo tá certo? e se eu pedir para os cartões adicionais ou seja, eu quero pedir para meu filho, para minha filha para minha esposa cada cartão adicional vai custar R$4,90 mais R$24,90 por emissão de cada cartão deixando claro para vocês a emissão do cartão só é cobrado uma única vez pela emissão tá certo? então, emitir o cartão novo R$24,90 se eu pedir uma segunda via que eu perdi e tal é uma remissão R$24,90 tá certo? então, toda vez que eu pedir um novo cartão R$24,90 e R$10,90 para o titular e R$4,90 para o adicional tá certo? Leandro, se eu pedir um cartão titular e um adicional vai pagar R$24,90 por cada cartão que será emitido ok? basta você clicar na Stores em cima no Pop-Up clique em cima em Friends e entre na fila de espera tá certo? bem gente esses são todos os cartões da nova coleção do Trig ou seja, eu entrei tinha apenas esses modelos depois que eu entrei entrou o Scooby-Doo anterior a isso eu não tenho tá? mas já existiu outros modelos de cartões temáticos da Trig tá bom? nessa versão nós temos então, só para que vocês conheçam os cartões do Trig agora uma novidade do Trig bem interessante agora o cartão do Trig está sendo liberado a partir de 8 anos de idade ou mais ou seja, você tem um filho aí tem um primo que tem 8 anos ou mais você pode solicitar o cartão adicional para ele de presente dá um cartão adicional a partir de 8 anos ou mais conforme o Trig esclarece no seu site tá bom? e se você estiver gostando do vídeo não deixe dá aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e se você puder virar membro do canal botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo bem nós temos aí a opção do Scooby Doo que é o cartão Visa Gold Arlequina também Visa Gold é o Joker que é o Coringa também Visa Gold o Batman Visa Gold Mulher Maravilha Visa Gold Superman Visa Gold também o Verdinho que é o Visa Gold e o Trig Grafite que eu acho mais bonito este é o meu cartão predileto eu só uso ele ele é o Grafite Visa Gold tá certo? então tá aí para vocês os cartões a coleção que eu tenho do Trig tá certo? bem gente se você quiser pedir um adicional tá à disposição aqui no aplicativo você pode solicitar os cartões adicionais e o Trig é isso que vocês estão vendo na tela do vídeo veja comigo tem a opção grana mais grana para mim tá disponível cinco mil reais e você pode parcelar aí a sua mais grana ou pegar um valor menor para mim tá disponível até cinco mil reais já o saco planejado tá disponível mil reais também eu posso parcelar esse valor sem perrengue eu tenho aí o Home Protegida mão na roda e Cash Protegida tá bom? que é o Seguros Fique On eu tenho recarga de celular recarga de games e recarga de TV e Pack Trig eu tenho aí cartão adicional e cartão Trig titular e os games né? eu posso jogar um joguinho do Trig aqui por exemplo né? sem nenhum probleminha jogando aqui com o Trig tá certo? e buscando por esse anel né? eu posso jogar aqui quantas vezes quiser buscando pelo meu anelzinho aqui do Trig é bem legal o joguinho aqui de vez em quando quando eu tenho tempo eu jogo né? no Trig você tem a opção de aumentar o limite também clicando em cartão você tem a opção de aumentar o limite a cada dois meses tá certo? e tem a opção de mudar a senha cartão virtual também você pode bloquear o cartão Trig configurar o cartão né? para compras internacionais em compras em lojas físicas e compras online então o Trig tem toda a segurança também junto aos seus cartões tanto virtual quanto os cartões físicos do Trig Leandro eu quero ter todos os cartões do Trig todos esses na sua mesa e mais os dois que está chegando eu posso? pode você pode fazer coleção o ideal é que você escolha um cartão para você não ter que pagar na anuidade né? por exemplo todos os meus cartões estão cancelados com exceção do meu grafite ou seja eu paguei para ter esses cartões mas esse cartão eu não cancelei então esse cartão você se paga através do cashback eu vou mostrar para vocês quando você clica em benefícios tem a opção por exemplo de cashback eu uso o cartão eu ganho até 1.3 de cashback usando o cartão como um cartão principal então atinge um valor aí você ganha cashback ele se paga anuidade né? e aí tem desconto em fatura ajuda a natureza e Trick Friends que é indicação de amigos vocês estão vendo aí 18 reais e 83 centavos ou seja se eu pago 10,90 de anuidade eu já paguei anuidade do mês usando esse cartão me sobrou dos 10,90 para 18,83 eu tenho uma sobrinha para poder usar o meu cashback tá certo? e no acumulado vocês estão vendo aí 517,56 foi o total acumulado até agora de cashback com Trig ou seja se você pegar que é 10,90 a anuidade vezes 12 eu pago por ano 130 reais e 80 centavos para o Trig de anuidade deste cartão versão Visa Gold tá certo? só que eu tenho acumulado até agora 517,56 então eu tenho uma sobra de 386,76 esse valor me sobrou de cashback ou seja eu paguei anuidade do ano inteiro e já me sobrou para pagar do ano que vem e do outro ano ainda ou seja eu tenho anuidade grátis do cartão do Trig eu vou usando serve para mim agora tem pessoas que usa muito tem um limite muito alto 20 mil 20 mil e só usa ele então se você falar que você vai ganhar sobre os 20 mil reais 1,3 de cashback você está falando de ganhar 260 reais no caso naquele mês e no ano você multiplica por 12 você teria um valor de cashback estrondoso com o Trig caso tenha um limite legal e use bastante o cartão então é um cartão considerado bom pela bandeira Visa Gold Internacional tá certo? tá aí pra vocês sobre os novos cartões Trig Friend chegando chegando aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje a prodigial uma oliveira um grande abraço Alessandro Oliveira um grande abraço pra você também Sr. Thiago Andrade um grande abraço Dan Oliveiras um grande abraço Rayane Stephanie um grande abraço pra você também Suelen Santos um grande abraço Elayne Almeida um grande abraço pra você também Mônica Cristina um grande abraço Patrícia Almeida um grande abraço pra você também Vânia um grande abraço minha querida Leny Santos um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau